A CIDADE NO BRASIL 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 Espetacular Posso ouvir você tocar o dia inteiro e não enjoar Não dá pra errar com os clássicos A CIDADE NO BRASIL Está tudo bem aí? Ah, Sim, um prédio antigo Nada que uma manutençãozinha Não se preocupe, vai estar tudo pronto Quando as luzes se apagarem para o show Eu acho. Ei, desculpa o atraso. Que fome, vamos comer? Quem tem tempo pra comer? Dez dias pro concerto de Natal e dois artistas desistiram. Ah, o que aconteceu? Foi o esqui. Na verdade caiu enquanto esquiava. Minha violinista quebrou o braço. Ah, ela tá bem? Tá sim, vai ficar com um gesso por um tempinho. Café? Ah, não, obrigado. Que chato, eu sinto muito por isso. E aí o filme, o tenor, teve que ir mais cedo, entrou em trabalho de parto. A esposa, no caso. Eu imaginei. Então tá fora. E daí o meu diretor, por conta disso, ela é supersticioso e caiu fora. Ah, então vai ter que cancelar. Não dá, tá quase esgotado. Mas sabe, não tô preocupado. Por isso aqui. Porque eu conheço a pessoa certa pra resolver isso. Alguém que quer ajudar um velho amigo da faculdade nesse processo. Achei que só íamos comer um hambúrguer. Não, eu sabia que você ia rejeitar pelo telefone. Eu queria ajudar, mas eu tô ocupado com as minhas aulas, sabe? Meu trampo de professor e o tempo integral. Viu? Rejeição. Adam, eu tô tão perto de conseguir uma posição de liderança no departamento de música. Não é um bom momento pra eu assumir novos projetos. Especialmente aqueles que acontecem em dez dias. Não, olha, você é a única pessoa capaz de fazer isso. O grande doutor Jackson Lewis. Eu sei o que tá fazendo. É bajulação, tá funcionando? Não tá funcionando. Ué, eu tô desesperado. Não me faz ser o cara que cancela o concerto de Natal antes dele começar. Por favor, vendemos quase tudo. Casa cheia. Tá legal. Se eu dissesse sim, e isso é um grande se... Continua. Você tem algum artista sobrando? Emily Dawson. Emily da... Emily? Uau! É. É estrela da Broadway, voz de anjo. Não é? Digo, eu... Eu acho que eu poderia construir um show em torno dela. Eu não sei o que seria, mas eu gostei. Então, topa? Tá. Isso. Você me salvou. Vamos lá. Eu pago o seu almoço. Espero que todos estejam com fome. Eu só quero a sobremesa. Sabe me dizer o que a sua mãe ia gostar de ganhar pro Natal? Porque eu não sei. Eu sei, vovó. O quê? Um pônei? Um pônei. Me parece que é você que quer o pônei. E aqui está o seu. Obrigada, querido. Sem problemas. Então, vocês preferem os brownies ou os mini cupcakes? Eu prefiro os dois. Claro que sim. Deviam experimentar a cidra de maçã e canela. Te amargou! Por que você está aqui? Por que você está aqui? Surpresa. E os seus shows, querida? Infelizmente, o prédio do teatro é bem antigo. Os bombeiros fecharam o prédio para uma reforma e cancelaram os shows. Olha que ótima notícia. É. Quer dizer, acho que você me entendeu. Posso relaxar e curtir o Natal com a minha família. Tem um quarto extra na suíte com seu nome. Ótimo. Ai, eu estou tão feliz que você está aqui. Eu também, mãe. Ah, parece que tem um fã. Desculpa incomodar, mas não é ela. É ela. Margot Hammond. A primeira e única. Eu sou seu fã. Minha namorada e eu te assistimos no ano passado. E você estava incrível. Que bom que você gostou. Tem um belo piano ali. Se você estiver interessada... Obrigada. Toca alguma coisa, tia Margot. Por favor. Por favor. É que eu não sei. Toda vez que eu como aqui, eu me lembro de como a comida é boa. Não é? É. Ah, não, não, não. Eu pago. Sério. Você merece. Valeu. Eu que agradeço. Então, o que planejaram para o final? Sinceramente, eu acho que pensaram em cantar juntos? Envolver todo mundo? Entrar no espírito da coisa? Não, eu estou falando da Emily Dawson. Vamos usá-la. Então fala. Qual é a ideia? Eu ainda preciso pensar nisso. Olha, a decisão é sua. O filho é seu agora, tá bom? Eu estou feliz de trabalhar com você. Faz tempo que eu não te vejo, cara. Bem, o cara solteiro sou eu. Você é o casado com filhos. É mais ou menos isso. Por falar nisso, Jeannie. Conhece a Jeannie. Ela quer te apresentar a alguém. Agradece a Jeannie, mas não. Eu não estou procurando namorada agora. Já está conhecendo alguém? Digamos que eu estou muito ocupado com o trabalho. Já ouvi isso. Não está preso no último término, né? Não, claro que não. Aquilo já passou faz tempo. É. Enfim, nós não estamos aqui para falar da minha vida amorosa. Eu tenho um conserto para preparar. Pois é, tem muita coisa para fazer. E bastante. Quem é ela? Não sei. Ninguém está marcado para hoje. Mas quem quer que seja, ela é boa. Mais do que isso, é incrível. Linda! Com licença, eu... Jackson? Marco. Uau! O que você está fazendo aqui? Eu... Estou aqui com a minha família. Uau! Estou vendo que está com o time todo. Por que você está aqui? Ah, você lembra do Adam? Adam Johnson? É, ele é exatamente o mesmo cara que era na faculdade. E ele me convenceu no último minuto a dirigir um concerto de Natal. Adam! Uau! Como você está? Quanto tempo! Você não mudou nada. Sempre me falam isso. Sabe, é engraçado. Acabamos de falar sobre como vocês dois... E já faz tempo que todos nós nos formamos na faculdade. Você ainda dá aula na Duran? É, violoncelo e teoria musical. E consegui meu doutorado. Nossa! E ele também está na lista para a liderança do departamento de música. Meus parabéns. Ainda não é oficial. Um pouco cedo para parabéns, mas obrigado. Bom, eles teriam sorte em ter você. Vamos lá, dar um oi para o pessoal? Claro! Vamos. Depois de você. Agora que já estamos aqui, a gente pode começar a ver as decorações de Natal e... Na verdade... É o Jackson? Oi, a família toda. E esse é o Adam, um velho amigo da faculdade. Oi. Aquela não é Simone. É, sou eu mesma. Quem é você? A sua tia Margot e eu, a gente na... A sua tia Margot e eu tocavamos músicas juntos. A última vez que eu te vi, você era um bebê. Vocês tinham uma banda. Bom... Não exatamente uma banda. Eu tocava violoncelo, ela tocava piano. Era um quarteto, música clássica. É, esse é o tipo de reação que recebemos do nosso público às vezes. Ah não, vocês eram tão incríveis juntos. Musicalmente. Então, o que te trouxe ao Chateau? O Jackson é o novo diretor musical do show de Natal. Ah, que legal. Quando será? É Natal no salão de baile. Vocês ainda vão estar por aqui? Estaremos sim. Adoraríamos ir. Acho que ainda tem alguns lugares disponíveis para hóspedes como vocês. O Adam é o gerente daqui do Chateau. Bom, acho que nos veremos muito em breve, então. Sim, foi muito bom ver todos vocês novamente. Eu tenho que voltar ao trabalho. Aproveitem a estadia e nos vemos no show. Ai, 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 ai. Isso foi incrível. Foi ruim. Eu errei duas vezes. Tá brincando, né? Você é muito melhor do que eu era na sua idade. Pelo menos, tá gostando? Tô. Especialmente tocando música de Natal. Tudo bem, isso que importa. Beleza, mocinha. Hora de dormir. A tia Margot pode ler uma história pra mim? Eu adoraria. Vai na frente que eu já vou. Ela se cobra tanto. O quê? Você era igualzinha quando tinha a idade dela. Você ainda é. Isso não é verdade. Tá, talvez um pouco. As duas têm talento. Vamos torcer pra que ela toque com o coração. Foi a opinião de uma pessoa. Eu sei. E não é nem a minha primeira crítica ruim, nem a primeira crítica ruim da Evelyn. É que ela tocou direto na ferida dessa vez. Eu perdi a paixão. Sentimento. A verdade é... Que eu tenha me sentido sem inspiração por um tempo, mas... Eu não acho que eu podia ver isso nas minhas performances. Acho que eu tava errada. Todo mundo tem seus altos e baixos. Você vai encontrar a conexão de novo. Eu espero. Oi. Eu agradeço muito por ter vindo, mesmo em cima da hora. A Emily deve estar aqui a qualquer minuto. Não tá sabendo? Do quê? Não vai rolar. A Emily tá com laringite. Temos que cancelar. Não, 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 não. Não. As pessoas vêm aqui pra experiência de Natal. Você não pode cancelar o primeiro concerto de Natal. Eu aprecio a sua dedicação, mas precisamos encarar os fatos aqui. Temos dez dias até o Natal. Nove dias. Nove. Não temos intérpretes, músicos, artistas de destaque. Sério, tudo que nós temos, sou eu, você e esse biscoito. E vai sumir também. Beleza. Você se lembra quando deixamos nosso TCC de História da Arte até o último minuto e ficamos acordados por dois dias? Bebemos café, mas nós conseguimos. Isso era na faculdade e não tinha nada melhor. Tá bom? E se eu me lembro bem, também tivemos Margot, que é um gênio em História da Arte, a propósito. Eu sou um gênio. Um gênio? Eu não... Aonde você quer chegar? Margot. Margot. Margot, vamos pedir para ela fazer o conserto. Você quer que a Margot faça o conserto? É, se você ficar repetindo o que eu falo, a gente não vai resolver isso aqui nunca. Isso. Não, deixa eu ser claro. Não. Pera aí. Ainda tem rancor? Rancor? É claro que não. Pensa um pouco, tá? A Margot é perfeita. Ela toca bem. Ela vai dizer não, eu garanto. Então pergunta para ela. Se isso vai te calar, eu pergunto. Obrigado. Nossa, o couro parece incrível. É, eles estão inspirados esse ano. Preciso dizer que fiquei impressionada com sua proposta preliminar para o departamento. Adicionar uma competição internacional é uma ótima ideia. Ele vai adicionar uma diversidade necessária e aumentar as matrículas. Tenho a sensação de que vem um MAS por aí. Sim. Mas... O chefe de departamento é um cargo cobiçado e temos alguns candidatos muito fortes. Só queria ser sincera com você. Eu agradeço muito. O comitê vai se reunir para a decisão nos próximos dias e quem for selecionado estará pronto para começar no próximo semestre. Bom, eu agradeço só por ter dado a oportunidade. E, na verdade, eu estarei atolado de coisas pelos próximos dez dias. Eles me pediram para dirigir o show de Natal no Chateau esse ano. Um concerto no Chateau? Adoraria ver isso, desde que eu consiga ingressos. Eu conheço alguém que pode ajudar. Tudo bem, eu vou cobrar isso. Até mais. E prontinho. Um chocolate quente meio amargo com uma bengalinha doce para mexer. Obrigada. E chocolates. Eu lembro que você amava isso. Coloca para fora. O quê? O que você quer. Ah, nada. Eu achei que seria uma boa para a gente aproveitar essa oportunidade para saber as novidades. Você sempre me subornou com chocolate quando precisava de alguma coisa. Que nem quando você e o Adam precisaram de ajuda com o TCC. Eu não lembro disso, não. Mas, falando do Adam, ele queria que eu te perguntasse uma coisa. Sério? É. O Adam achou que seria ótimo se você se apresentasse no concerto de Natal. O Adam achou que seria ótimo? Uhum. E eu disse para ele que seria um grande passo para baixo para alguém do seu calibre musical. Mas, eu disse que eu ia perguntar. Então você vai perguntar? O quê? Se eu quero tocar no concerto. É uma ótima ideia. Eu quero ouvir sair da sua boca. Tá bom. Você estaria interessado em tocar no concerto de Natal? Você realmente acha que é uma boa ideia? Bom, não é para mim. É para o Adam. Quer dizer, é importante para ele. E pode ser ótimo para você tocar pelo puro prazer. Sem julgamento. E sem críticos sarcásticos. Alguém está de olho na minha carreira. Talvez um pouquinho. Então, o que você acha? Estou surpresa que ele me convidou. Convidou para quê? Jackson convidou Margot para tocar no concerto porque parece que a atração principal ficou doente. Isso é uma notícia ótima. Eu disse não. Não? Por quê? É em nove dias. Ele é louco se acha que pode montar um show tão rapidamente. Provavelmente conseguiria se tivesse você. Ele vai encontrar outra pessoa ou eles terão que cancelar. Aonde vocês estão indo? Prometi a Simone que faríamos um boneco de neve aqui. Quer ir junto? Tá, eu vou logo em seguida. Olha, para mim, acho que é uma ótima ideia. Eu também. Eu também. Tchau. Então, quer me dizer a verdadeira razão pela qual eu disse não? O concerto é em nove dias. Isso não é tempo o suficiente para se preparar. Eu sou sua mãe, não dá para me enganar. Você deve ter muitos atos para escolher do concerto que foi cancelado. Eu só não acho uma boa ideia. Não sei se você lembra de como as coisas terminaram entre nós, mas ainda está bem fresco na minha mente. Eu me lembro que deram para você uma oportunidade em Nova York. Uma oportunidade única na vida. É. E você foi embora. Você está do lado dele? Eu aprendi há muito tempo a não tomar partidos. Estou só dizendo que isso provavelmente também foi muito difícil para ele. E eu posso pensar em quatro pessoas que adorariam ouvir você tocar no Natal. Pensa um pouquinho. Não acredito. É, eu também fiquei assim. Primeiro ela disse não e depois mudou de ideia. Eu vou correndo mudar o cartaz. Natal não deixa à toa com Margot Hammond. Agora temos uma atração principal. Vamos começar o ensaio na faculdade hoje à tarde. Que bom. Isso me lembra que eu tenho que voltar lá. Eu tinha aquela reunião e esqueci totalmente de reservar o espaço para o ensaio. Vai lá, boa sorte. E obrigado. Obrigado. Oi. Chegou bem na hora. Então, eu pensei que poderíamos começar com o final. Eu estou ansioso para ouvir o que tem. Bom, eu pensei em fazer um arranjo clássico do Deck the Halls. É, o que eu ia tocar no concerto. Cadê todo mundo? Somos todo mundo. Jackson. É, eu mencionei que estamos com uma situação difícil nos outros atos. Difícil, tipo... Não temos outros atos. A Emily Dawson está com laringite. A nossa violinista quebrou o braço e a mulher do nosso tenor entrou em um trabalho de parto mais cedo. Mas está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu tenho você. Natal no chateau. Apresentando Margot Hammond. Somente uma noite. Ato único. Jackson, eu não posso fazer um show inteiro com oito dias de antecedência. E eu estou aqui para sair com a minha família. Acho que eu posso pedir ao coro da Durant College. Eles são bons. Sim, com certeza. É um bom começo. Olha, vamos ter que pensar fora da caixa. Nós? Sim. Não sei como eu me meti nessa confusão, mas a minha família está muito ansiosa para o concerto de Natal. Como dizem, o show deve continuar. Vamos dar um jeito juntos. Obrigado. De coração. Mas eu acho que você meio que sente que me deve uma. Te devo uma? Sim, por conta de como as coisas terminaram. Quero dizer, especificamente você saindo. Não é tão simples assim. É, vamos dizer que enxergamos de formas diferentes. Com certeza é isso. Tá bom. Bom, vamos ensaiar. Tá. Tá. Você tocou bem, como sempre. Obrigada. Quer uma carona? Ah, minha mãe que me trouxe, eu ia ligar para ela agora. Ah, eu posso te levar. E então, quais os seus planos para a Semana do Natal? Eu queria ir em uma loja de música em Lafayette. Preciso comprar cordas novas para violoncelo. Ah, isso me lembra. Eu ia comprar um livro de músicas natalinas para Simone. Ah, por que não vamos juntos? Bom, eu... Vamos lá. Não precisamos fazer viagens separadas. Assim podemos pensar em como salvar este concerto. Tudo bem. Ótimo. Eu te pego em uma hora. Maravilha. Obrigada pela carona. De nada. Bom trabalho, esses parecem ótimos. Estou gostosa. E nós devemos ir. Eu e o papai vamos ver Rudolf. É uma tradição. Ah, tchau. Eu deveria ir também. Ah, aonde você vai? Tenho uma ideia de um presente de Natal para Simone. Já enviou os presentes. Ah, é só mais um presentinho. O Jackson e eu fomos a uma loja de músicas em Lafayette e eu queria dar um livro de músicas natalinas para tocar no piano. Você e o Jackson. Parece legal. O que? Ah, nada. Vou ficar quietinha. A sua cara já diz tudo. Não sei. É que vocês dois têm essa conexão. Não importa quanto tempo tenha passado. É como se fosse ontem. Fiquei triste quando terminaram. Desculpa, só estou sendo sincera. Sabe, vocês foram feitos um para o outro. Então, quando vocês tocaram juntos, harmonia perfeita. Até nós desafinarmos. Os primeiros amores são sempre complicados, querida. Trabalhar em conjunto só aumenta a pressão. Com viagens e diferenças criativas. E isso você tem razão. Mas você está errada sobre o meu primeiro amor. Sempre foi a música. O Jackson e eu superamos as nossas diferenças criativas, mas tínhamos ideias diferentes sobre os rumos de nossas vidas. Ele estava bem, sendo um peixe grande em um pequeno lago e eu queria Londres, Paris e Nova Iorque. Bom, nunca se sabe o que vai acontecer. Vocês agora são diferentes do que eram. Ah, ah, oi. Oi, Jackson. Oi, pessoal. Parecem incríveis. Que bom que você chegou, porque precisamos de ajuda. Ah, não, nós vamos indo. Ah, não, a gente tem tempo. Eu adoraria ajudar. Ótimo. Ótimo? Ah, bom, na verdade, a gente tem que assistir um desenho de Natal. Certo. Ah, é verdade. Acho que vou levar isso para os zeladores. Eles têm sido tão bons para nós. Então, nos vemos depois. Tchau. Tchau. Até mais. Oh, oh. Ah. Meu dedo. Não. Não, não. Eu estou fazendo isso errado, não estou? É. Você precisa de um avental. Ótima ideia. Você toca muito bem. Eu estou realmente impressionado. Vão comprar ao seu olhar? Comprar. Eu preciso de cordas para o violoncelo e de regulagem também. Faço isso para você. Vai levar uns dois dias. Mais alguma coisa? Eu preciso de um livro de músicas natalinas para uma pianista iniciante. Quantos anos? Nove anos. Sabe quem é ele? Um cara bravo que é dono de uma loja de músicas? Sam Bennett. Quem? É, eu acho que é ele mesmo. Eu recomendo este. Tem todos os clássicos. Obrigada. Por acaso, você seria Sam Bennett? É assim que me chamam. Do quarteto do Lafayette, certo? Isso foi há muito tempo atrás. Nós adoramos você. Inclusive, eu estava naquele concerto. O meu pai me levou nesse dia. Bom, eu espero que não tenha sido ruim. Muito pelo contrário. Sam, eu estou dirigindo o concerto de música de Natal no Chateau este ano. E queria saber se você e o quarteto Lafayette... Não quero te cortar, mas pode economizar seu fôlego. Nos separamos tem uns anos. Agora, se me dão licença, eu preciso fechar. Mas, obrigado pelas palavras gentis. Eu não peguei seu nome. Ah, meu nome é Jackson Lewis. E essa é Margot Hammond. Tipo, a pianista Margot Hammond? É ela mesma. E você vai tocar nesse concerto? Ah, bom, era a ideia eu tocar no final, mas... Só se encontrarmos outros músicos sem tempo. Vai nos dar uma chance? Oito dias? Isso, isso vai ser difícil. É, então dá pra imaginar que estamos corridos. E como conseguiu incluí-la? Ah, ela me deve. Eu não te devo. É, um pouco. Não vou meter a colher. Então, você ainda fala com os outros? Sabe, eu não falo com eles há anos. Não, eu acho que esse capítulo está encerrado. Sim, não se importa de eu perguntar. O que nos separou? Não, na verdade, eu ia perguntar se você sabe se eles ainda estão tocando, mas... Já que você mencionou. Bom, eu comecei o grupo com a Sarah. Sarah Baxter? Isso. Melhor violinista que já ouvi. É. E, enfim, Sarah e eu começamos o quarteto e realmente decolou. Começamos localmente e no final estávamos no mundo todo. E então, uma noite, depois de fazermos um show no Lincoln Center, Sarah me disse que... Ela queria se casar e começar uma família juntos. E eu não queria que isso parasse. Estávamos no topo do mundo. Eu senti que uma família iria atrapalhar tudo. Foi o maior erro que já cometi. Quero dizer, as oportunidades vêm e vão. Mas o amor da sua vida vem uma vez na vida. Se você tiver sorte, não há um dia em que não me arrependa de termos terminado. Depois disso, eu meio que perdi a minha paixão por tocar. Eu entendo o seu lado. De qualquer forma, Sarah, ela se casou e se mudou para Carbondale. Criou uma família. E o violinista, ah... Leonard Max? Leonard, ele ainda toca. Mas como eu disse, já faz anos. Tenho certeza que há muitos fãs que adorariam ouvir vocês tocarem juntos. Infelizmente, isso é impossível. Nosso violoncelista, Charlie, ele faleceu há alguns anos, então... Sinto muito por isso. É, obrigado. Quer dizer, eu pensei em nós tocando como um trio, mas não seria o mesmo. Enfim, eu preciso ir. Desejo a vocês boa sorte com o concerto. Honestamente, parece divertido, mas... Mesmo se eu dissesse sim, você nunca iria convencer aqueles dois. Tchau, Sam. Valeu, Sam. Foi um prazer. Desculpa por esse dia ter sido um fracasso total. Tudo bem, valeu a tentativa, né? É um milagre que os músicos permaneçam juntos. Bom, essa é a vantagem de ser um artista solo. Acha que eu devo a você? Eu estava só brincando. Mas você abandonou a gente antes de uma grande apresentação. Jackson, era uma oportunidade única na vida e eu não podia simplesmente recusar. Você teria feito o mesmo. Digamos que sempre tivemos ideias diferentes do que é sucesso. Por mais difícil que seja para você acreditar, eu sempre fui feliz tocando localmente. É sério. Foi como você sempre imaginou? É. Em partes. Viajar foi mais difícil do que eu imaginava. Bom... Você merece todo o sucesso que teve. Você é a musicista mais talentosa que eu já conheci. Tecnicamente dotada, mas falta musicalidade. Essa crítica estava errada. Essa crítica me dá pesadelos. Foi ótimo. Antigamente, quando eu me apresentava, era como se nada mais existisse. Era só eu e o público. E agora? E agora eu... Eu sinto essa pressão esmagadora para viver de acordo com as expectativas de todos. E eu estou tão focada em manter o meu sucesso que eu não estou me expressando. Eu estou me sentindo esgotada. A busca pela perfeição. Medo de falhar. Meu pai costumava dizer. Na disposição em falhar, o extraordinário muitas vezes aparecerá. Ele era sábio. Então, você tem algum plano com a sua família amanhã? Sim, estamos indo para o vilarejo para pegar uns enfeites para a árvore de Natal. Bom, eu me diverti muito com você hoje. Eu também. Boa noite, Jackson. Boa noite. Boa noite. Teto Lafayette. Eu lembro deles. O papai adorava. É, ele me levava para vê-los tocar. Foi onde eu me apaixonei por música clássica. Está pensando em chamá-los para o concerto de Natal? Era um tiro no escuro, mas... Sim, teria sido perfeito. O que aconteceu? Eles se separaram? Bom, cada um escolheu seu caminho. O coitado do Sam deixou o amor de sua vida escapar e desde então tem se culpado por isso. E, infelizmente, um dos membros faleceu. Não faço ideia do que fazer agora. Bom, tenho certeza que vai dar um jeito. Como estão as coisas com você e o Jackson? Bem, só espero que não tenhamos nossas diferenças criativas. Já passei por isso antes. Ele ainda tem um pouquinho de mágoa no fundo. Isso ficou lindo. Obrigada, mãe. Eu vou tocar isso no finale. Bom, isso está ótimo. Só não sei se tem aquele sentimento de finale. Eu queria alguma coisa que me tocasse. O que mais você tinha em mente? Não sei. Talvez eu esteja pensando demais. Olha, o que você decidir será perfeito. Mas é claro que tudo não será um problema se não acharmos outros músicos em tempo. Vai achar. Jackson? Desculpa interromper vocês. Que surpresa boa. O que está acontecendo? Eu tive uma ideia. Tá bom. Eu estava pensando no que o Sam disse. Ele disse que adoraria tocar no show, certo? Sim. E ele disse que mesmo que concordasse, nunca iríamos convencer os outros. Mas e se conseguíssemos? E se pudéssemos convencer a Sarah Baxter a tocar primeiro? Aí o Len talvez concorde. E se os dois concordarem, vamos ter uma chance com o Sam? O que temos a perder? O Sam disse que a Sarah mora em Carbondale, certo? Sei que é meio longinho, mas talvez valha a pena a viagem. Eu queria poder. Prometi a Simone que iríamos ao mercado de Natal. Eu posso te deixar no caminho de volta. Isso parece perfeito. E por que você não se junta a nós? Ah, bom, eu não quero atrapalhar. Não vai atrapalhar. Né, Margot? É, claro. Se você quer... Eu adoraria. Bom, então combinado. Nos vemos mais tarde. Boa sorte. Vamos precisar. Tô nervosa. Eles foram os maiores artistas de música clássica quando eu era pequena. Oi. Oi. Eu posso ajudar? Sarah Baxter. Quem pergunta? Eu sou Jackson Lewis e essa é Margot Hammond. Eu pensei que fosse você. Prazer em conhecê-la. Nossa, eu sou muito fã. Obrigada, eu estava prestes a dizer o mesmo. Bom, poderiam me dizer do que se trata? Você tem um momento? Claro, claro. Vamos entrar. Vem, vem. Tudo bem. Então, me explica de novo. O concerto é em quantos dias? Sete. Então, dá pra imaginar que estamos um pouco corridos. Um pouco corridos, não é bem o que eu diria. Vai ser um evento incrível e ficaríamos honrados se você tocasse. Olha, o chateau é um lugar lindo e eu estou lisonjeada, mas simplesmente não posso. Já faz anos desde que o quarteto tocou junto. Nós sabemos. É, conversamos com o Sam. Como ele está? Ele está ótimo. Ele ainda sabe fazer aquele violino cantar isso, é certeza. É, ele é o melhor. Ele concordou em tocar no show? Ah, mais ou menos. Ele meio que deu a entender que faria isso se você concordasse. Ah, eu queria que ele mesmo ligasse em vez de enviar mensageiros. Sem ofensa, quer dizer. Ele não sabe que estamos aqui. E não tenho certeza de como ele ficaria feliz quando descobrisse. Ah, sim. O Sam sempre foi teimoso, então. Ele falou com carinho de seu tempo juntos. É, tocar com ele era mágico. Bom ter vocês dois como parte do nosso show, seria nada menos do que incrível. Bom, eu não toco profissionalmente há muito tempo e eu acho que eu estou um pouco enferrujada. Podemos ensaiar todos os dias, se quiser. Você tem uma semana até a hora do show? Não sei se um ensaio por dia vai dar. Esse e desculpas ao seu marido por roubá-la durante as férias, mas poderíamos fazer dois por dia ou quem sabe até mesmo três. Ex-marido. Ah, desculpa. Não, tudo bem. Ainda somos amigos. Fico feliz em ouvir isso. Então, você vai se apresentar, Margot? Sim. E eu ficaria honrada em estar no mesmo concerto que você. Tudo bem se nós acharmos um horário para ensaiar. Organizamos em torno da sua agenda. Pode ser bacana. E seria ótimo rever o Len. Vocês falaram com o Len, não é? Não falamos, mas eu ia ligar para ele assim que falássemos com você. É, ela ia. Tá bom, vamos fazer assim. Eu vou considerar, mas só se o Len e o Sam estiverem a bordo. Tá aqui o número que eu tenho do Len. Fala que eu mandei um oi. Muito obrigado. Entraremos em contato. Boa sorte. E Feliz Natal. Feliz Natal para você também. Tchau. Tchau. Não, você me ouviu direito, Len. É em sete dias. E o Sam está mesmo de acordo? Com certeza. Ele jamais faria isso sem você. Eu não sei o que dizer. Diga assim. Bom, se o Sam e a Sarah estão dentro... Vai ser ótimo, Len. Mal posso esperar para conhecê-lo pessoalmente e entrarei em contato em breve com mais detalhes. Maravilha. É só me ligarem. Excelente. Obrigada. Tchau. E aí? Estamos meio que na estaca zero. Ele disse que ficou impressionado por conseguir a Sarah se conseguíssemos ele. E ele disse que faria isso se o Sam fizesse. Parece que tudo vai levar ao Sam. Tá tudo bem? Só tava pensando em como seria bom se eles voltassem. É, isso seria bom. Mas acontece muita coisa entre eles. As pessoas nem sempre retomam de onde pararam. Achei que o tempo curava tudo. Nem sempre é assim. Tem razão. Só o tempo não é o suficiente. Você também precisa de perdão. Você acha que ela pode perdoar? Difícil dizer. É o Adam. Oi, Adam. Então, como vão as coisas? Alguma boa notícia? Por favor, me fala que você tem boas notícias. Está indo... Excelente. Está indo muito bem. Você se lembra do quarteto Lafayette, certo? Conseguiram o quarteto Lafayette? Nós conseguimos. Quase. Como quase conseguiram? Temos 90% de certeza. Talvez até 95%. Agora não confio. Muito no Jackson. Me explica, por favor. Bom, o violinista disse que eles tocariam... Se o violista tocar. E o violista disse que tocariam... Se o segundo violinista tocar. Mas não sabemos até falarmos com eles de novo. Mas aí só tem três. Por definição, um quarteto não é quatro? É, quanto a isso... Temos um problema com o violoncelista. Qual é o problema? Bom, é que ele é meio que... Não está vivo. Eles serão incríveis como um trio. Mas não estamos preocupados. Porque amanhã temos o ensaio do coral e tudo está indo muito bem. Olha, não quero te atolar com mais coisa. Mas é que precisamos que esse concerto seja... Único. Em todos os aspectos. Ah, todos os aspectos. Você sempre disse, as pessoas vêm aqui para a experiência de Natal, não é? E minha chefe quer que esse concerto seja igual. Precisamos encontrar alguma coisa que seja... Exclusiva do Chateau. Ela não saiu do meu pé a semana inteira, cara. Eu meio que pensei que você já tinha organizado a decoração. Não. O diretor saiu e ele não me deu nenhuma visão. Então... Então você quer que a gente faça isso? Que ótima ideia. Não, Adam, isso... Vocês me salvaram. Tchau. Ele desligou. Saúde. E é por isso que foi desse jeito. Oh, achei. Desculpa, querida. E aí, o que acha? Não se atreva. Eu prefiro não opinar. Tudo bem, turma. Eu tenho um desafio para você. Por aqui. Então... Você deve escolher uma decoração para tornar este Natal especial. Tem muita coisa para escolher. Eu não sei nem por onde começar. Querida, leve o tempo que precisar. Eu sei que vai encontrar o certo quando ver. Já decidiu que vai tocar no concerto? Deck the Halls. Ah, eu acabei de lembrar. Eu preciso imprimir algumas coisas para atualizar a programação. Fico feliz que está usando o colar que o seu pai lhe deu. Ele me acalma quando eu preciso. É. Sabe, uma das minhas primeiras lembranças com o piano é de quando eu tinha três anos. E tudo o que eu queria fazer era bater nas teclas. Papai foi tão paciente. Como se ele tivesse todo o tempo do mundo para me ensinar. Acho que ele ficaria feliz por você tocar nesse concerto. Bom, eu não quero decepcioná-lo. É impossível. Eu só queria poder pedir conselhos a ele. Ele sempre soube o que eu deveria tocar. Você sabe o que ele diria. O que me trouxe é mais alegria. Isso aí. Eu gostei desse. Tem certeza? Como o papai disse, é difícil negar o certo quando você vê. Deixa eu ver. Ai, esse é lindo, querida. Adorei. Por que está sorrindo? Eu acho que a Simone me deu uma ideia. É difícil negar o certo quando você vê. Será que a Sarah nos encontraria em Lafayette? Sam? Oi. Oi. Estávamos pensando no que você disse ontem. E que era? Que se convencêssemos a Sarah a tocar, você tocaria no nosso concerto de Natal. É, mas eu deveria ter dito que seria um milagre de Natal se conseguissem isso. Eu só queria ter certeza. Oi. Vou deixar vocês se atualizarem. Sarah, não acredito. Oi, Sam. Você... Você está tão bonita quanto no último dia em que eu a vi. Difícil negar quando você vê. Já faz um tempo. Há tanta coisa que eu queria dizer a você ao longo dos anos. Eu não estou indo a lugar nenhum. Eles ficam ótimos juntos. É, eles ficam mesmo. O que você acha? Eu acho que eles poderiam conversar e falar das novidades sem a gente atrapalhar. É. Enquanto eles se reencontram, eu acho que tenho a maneira perfeita para passarmos o tempo. O que você tem em mente? Isso é exatamente o que eu precisava. O fogo ou a cidra? Tudo. Esqueci o quanto eu senti a falta de passar Natais tranquilos com a família. Normalmente eu estou praticando ou tocando em concertos. Sabe, todo ano eu penso em ir a um de seus concertos. E por que não foi? Eu não sabia se você queria me ver. Além disso, eu ia conseguir vê-la. Eu teria que esperar na porta do palco e pedir para deixar entrar no camarim e... Sei lá, eu não achei que seria certo. Bom, teria sido bom vê-lo. Você se sente sozinho depois de tocar para as pessoas por tantas noites. Já pensou em voltar para a moda? Às vezes. Especialmente quando eu vejo a Simone e é como se ela tivesse crescido mais um pau. Acha que eles estão se dando bem? A Sarah e o Sam? Com base nos olhares deles, eu diria que estão sim. Vê-los reunidos. Despertou alguns sentimentos em mim. E tinha também aquele clube de música lá em Cincinnati que conhecemos no aniversário do Charlie. Você lembra? Ah, eu me lembro. E o dono adorava o Lenny, queria que ele tocasse aquele tambor e o Lenny se levantou. Senhor, eu não sou um músico de rua. Isso. Tivemos bons momentos juntos. O que aconteceu com a gente, Sarah? Eu acho que cada um tinha o seu ritmo naquela época. É. Eu queria ter achado o nosso. É, eu também. E a música que fizemos era mágica. É, foi. Realmente foi. Olha quem é. Oi, Sam. Aham. Eu agradeço a ligação. Estão dentro. Todo mundo, Deus. Eu te peguei, né? Não, você é um péssimo mentinhoso. Tá, talvez. Isso é incrível. Eu tô tão animada por você. E eu tô animado por nós. Mas só temos uma semana de ensaios. É. É. Começamos amanhã os ensaios. Eu vou pegar algumas partituras. Tudo bem. Ah, a gente tem sorte, né? Que outro hotel te dá sua própria árvore pra decorar? Bom, e é por isso que continuamos voltando. Eu amo isso. Ah, que bom, querida. Agora, sempre que você vê-la, vai se lembrar desse Natal maravilhoso que passamos juntos. Qual o motivo desse sorriso? Tive um dia bom. Pode falar mais sobre isso? Lembra que eu falei sobre o quarteto? Uhum. Conseguimos. Jackson e eu conseguimos convencer os três membros sobreviventes a voltarem pra tocar no concerto de Natal. Parabéns. Na verdade, vimos dois deles se reunirem. Foi tão lindo. Era como se o tempo não tivesse passado. Dava pra ver o amor nos olhos deles. Hum, bom, isso só familiar. Vai, Margot. Me olha nos olhos e fala que não sente mais nada por ele. Eu não sei. Talvez eu me sinta culpada. Você não pode viver no passado. Você tem que se concentrar no futuro. Mas ele sempre vai me culpar por como terminamos. Você teve uma oportunidade que a maior parte dos músicos jamais teria. Não acho que ele veja da mesma maneira. Hum. O papai me deu isso quando eu tinha mais ou menos a idade da Simone. Hum. Lembra como ele sempre tocava na véspera de Natal ou Holy Night no piano? Era a música favorita dele. Eu chorava como um bebê. Eu sempre achei que conseguiria ficar sem chorar até o final, mas... Eu nunca passei do primeiro verso. É bom ter todos esses enfeites. Traz boas lembranças. Essa é uma ótima ideia. Como assim? Nada. É bom ter todos esses enfeites. Muito bem. Você está pronta, Simone? Um, três, dois, um... Oh, meu Deus! Olha só pra isso. Que lindo. Bom dia. O couro está incrível. É, eu estou super animado para ouvir o quanto eles são bons. É. O que é isso? Nada. Nada, só improvisando. Então, como foi a decoração da árvore com os Raymonds em seu quarto? Foi divertido. Na verdade, isso me deu algumas ótimas ideias para a experiência do concerto de Natal. Então, me diga. Tudo bem. E se decorarmos o chateau com globos de neve, tipo aqueles que vendem em lojas de Natal? Depois do concerto, podemos doá-los aos convidados como lembrancinhas. Uma lembrança que eles podem levar para casa. Eu adorei a ideia. Podemos colocar em sacolinhas. O Adam pode cuidar disso. E também... E se combinarmos o concerto com o jantar e todos se sentarem nas mesas? Acho que vai deixar a noite mais tranquila. Seria... Único. Uma noite para se lembrar, adorei também. Obrigado. Por nada. Tudo bem. Vamos continuar com o deck de house. Sabe, eu estava pensando... Talvez pudéssemos tentar com um ritmo mais rápido. É, podíamos. Ou não. Tudo bem? Sim, não, tá. Tudo bem. Agora sim. Isso é espaço para ensaio. Leonard! Oi! Ei, como é que você está? Bom te ver. Isso aqui é para você. Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? O grande Lennox. Não podem ser os sem ameaçarem. Eles nunca chegam no horário. Como vai, Lennox? Estou firme e forte. Mas olhem só. Você está linda como sempre. E você? Está acabadinho, hein? É bom te ver também. Juntos novamente. Nunca imaginei que viria esse dia. Prontos para fazer música? Está brincando comigo? Eu esperei 20 anos por esse momento. Então vamos lá. Vamos começar. Estes são para vocês. Obrigado. Isso é para você. Deve estar novinho em folha. Ótimo. Obrigado. Quanto eu te devo? Acho que sou eu que te devo. Tchau. Amém. Estamos no mínimo enferrujados. Beleza, pessoal. Bom trabalho. Sam? Isso tudo não está certo. Sem profundidade. Não. 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 Não é a mesma coisa sem... O Charlie. Concordo. Não funciona como um trio. Eu tenho uma ideia. Estamos sempre abertos a ideias. Espero não estar ultrapassando meus limites. Mas se vocês precisam de outro músico... O Jackson pode ser a escolha perfeita. Ela está brincando. Eu não estou brincando. Ele é um dos melhores violoncelistas que eu já ouvi. É muito gentil da sua parte dizer isso, Mas eu realmente não tenho tempo para fazer uma apresentação agora. Não precisa ser perfeito. Por que você não pega aquele violoncelo... Que eu passei horas trabalhando e toca com a gente? Vamos. Para mim, fluiu muito bem. Uau! É, isso foi muito bom. Ei, ótimo trabalho, pessoal. E, Sam, eu vou trabalhar nessas paradas duplas. Eu prometo. Eu acho que o nosso som foi muito bom hoje. É, sem objeções da minha parte. Espera aí. Sem objeções? Não sei se eu vou me acostumar com o novo e melhorado, Sam. Vejo vocês amanhã. Boa noite. Boa noite. Sabe, eu não sinto esse tipo de conexão musical desde... Desde que tocamos juntos. Obrigado. Não me agradeço. Bem, você é a pessoa que... Como eu posso dizer isso de maneira educada? Me voluntariou. Mas, sendo sincero, eu estive tão corrido que... Esqueci o quão bom era tocar. Fico feliz em ajudar. Eu tenho que ir. Vou encontrar minha mãe. Sabe... Eles fazem aquela decoração na árvore no mercado de Natal todo ano. É. Eu estava pensando... Se não estiver ocupado... Mas, se estiver, eu entendo. Sabe, se eu não te conhecesse melhor... Eu diria que você estava me convidando para a decoração da árvore. Se você quiser. Ah... São só por uns dias. Eu meio que quero ouvir sair da sua boca. Gostaria de ir comigo na decoração da árvore? Eu adoraria. Até. Até. Eu amo esse lugar. Parece que estou cercada pelo Natal. Está tudo bem? Saudades do seu pai. Ele amava o Natal. Mas... Me sinto muito sortuda. Porque estamos juntos. Eu estou feliz por ter conseguido. Senti falta de casa. A casa sentiu sua falta. Como vai o concerto? Sinceramente... Melhor do que eu esperava. É? É. É ótimo ver o Jackson tocando com os outros músicos. E como ele está indo? Bem. Eu acho. E você? O meu ato está ficando pronto. Você ainda não está sentindo? Uma das razões pelas quais o concerto me atraiu foi para eu poder sair dessa rotina em que estou. Tocar alguma coisa que me toque. Então é isso que deve fazer, querida. É. Então... Parece... Para mim... Que... Vocês dois estão se dando bem. Sim. Mas isso me assusta. Tenho certeza que ele sente o mesmo. Então o que eu faço? É. É. Só fala a verdade. Olha só para isso. Você. Ela vai me matar. Vai mesmo. Eu quero. A gente vai levar. Oi. Obrigada por acomodar minha agenda. Aproveitei parte da manhã para praticar. Claro. Sem problemas. Você acabou de perder todo mundo. Ei. Antes que eu me esqueça... Eu queria saber se você queria nos encontrar mais tarde. Eu ia ouvir o ensaio do coral e... Adoraria ouvir a sua opinião. Claro. E antes que eu me esqueça, tenho algumas ideias para o evento. Ótimo. Adam, não larga do pé sobre isso. Tudo bem. Então, e se fizermos o concerto no meio? Em vez de colocar os artistas no palco, nós os colocamos no meio da plateia. Torná-lo mais íntimo. Exatamente. Eu estava pensando em algo muito bom para a peça central. Eu vi umas coisinhas lindas que podemos usar para fazer guirlandas. Eu amei. Aliás, obrigado. Por tudo que fez sério e me ajudou muito. Tipo, desde quando músicos se preocupam com decorações? Vamos, vai ser divertido. Tá bom. Eu te ajudo com as guirlandas se você vier conferir o coral comigo. É um encontro. Quer dizer, você sabe o que quer dizer. Um encontro. Eu gostei disso. Eu nunca perguntei, como você virou professor? Depois que você foi para Nova York, eu comecei a dar aulas particulares de música. Aí eu decidi voltar para a escola para conseguir meu doutorado. Depois disso, eu virei assistente de professor. Eventualmente, consegui um cargo de professor e em seguida eu fui efetivado. Foi um longo caminho, mas eu adorei cada minuto. Isso é incrível, Jackson. É. Descobri que gosto muito de ensinar. Tenho certeza que é uma carreira gratificante. Isso é. Sabe, você também nunca me contou. Sobre o quê? Por que foi embora? Você sabe o porquê eu tive essa oportunidade só e... Não, por que você saiu de verdade? No todo. Por que não me pediu para ir com você? Você disse que queria ficar em Boulder. Acho que nós dois fizemos o que precisávamos fazer na época. É, acho que sim. Santa está vindo. Eu amo esse momento do ano. Eu vou colocar o árvore por o mantel. Você enviou os presentes, meu querido. Vamos fazer as peças. Everyone deseja. Eu amo esse momento do ano. Você está linda. E você está muito bonita. Obrigado. Eu estou tão feliz que você finalmente concordou em vir comigo. O prazer é meu. Espera, foi eu que te chamei. Você sempre me faz sorrir. Bem na hora. Três, dois, um, três! Temos que ir. Sim. Obrigada por vir comigo. Obrigado pela última noite. Eu queria te perguntar... Outro dia você disse... Que tudo com o Sam e a Sarah trouxeram muitas emoções. É. Quer dizer... É difícil ver o que eles passaram e não pensar em nós. Todos os e sim. Eu também. Boa noite, Jackson. Boa noite. 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 Isso é ótimo. E significa muito para a gente. Sim, seus ingressos estão na recepção. Muito obrigado. Prontos ou não, temos um show. Qual é? Pronto ou não? Com certeza. E se as pessoas não saírem daqui tendo a experiência de Natal completa, problema delas. Sabia que você ia conseguir. Mesmo? Com certeza. Ah, eu tenho ótimas notícias. O quê? Adivinha quem estava comigo no telefone. Evelyn March. Não. Sim, e a família dela vai ficar aqui nas férias. E quando eu falei quem participaria, ela concordou em fazer uma crítica. Ah, não, 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 não. Isso é muito, muito ruim. O que você tem contra a Evelyn March? Cara, eu não tenho nada contra a Evelyn March. É a Margot. Por quê? Ela recebeu exatamente duas críticas negativas nesse ano, ambas da... Oh. É, oh, oh mesmo. Eu não fazia ideia que elas tinham esse passado. Ah, agora eu estou em uma sinuca de bico. Mas a culpa não é sua, é minha. Não, cara, você não entende. Se eu contar isso para ela, isso vai arruinar o desempenho dela, mas... Eu não posso esconder isso dela. Foi mal, cara. Eu pensei que fosse gostar. Imagina a publicidade que isso iria trazer. Eu falo com ela, se você quiser. Não, não. Eu falo com ela. É melhor ouvir de mim do que de outra pessoa. O café da manhã foi tão bom. Eu sei. Acho que engordei uns 5 quilos desde que chegamos. É Natal. As calorias não contam durante as férias. Ah, verdade. Margot, Renan? Evelyn March. Eu tinha certeza de que era você. O que você... Ah, então, a minha família daqui sempre quisemos passar o Natal aqui. Esse ano as peças se encaixaram e eu pensei, por que não? Ah, deixa eu te apresentar. Ron, essa é a Margot Hammond, a pianista de que falei. Esse é o meu marido, Ron. É um prazer. Vimos sua última apresentação. Eu me lembro. Acredite, ela se lembra. Essa é a minha irmã, Ket. Oi. Estamos ansiosos para o concerto de amanhã. Ah, vão estar no concerto. Não te contaram? Não, mas... Eu estou realmente ansiosa para tocar para vocês. Tenho certeza de que seja o que for, será... Dotado tecnicamente. Eu ia dizer maravilhoso. Mas, enfim. Boa sorte e Feliz Natal. Feliz Natal. Respira. É como se ela estivesse me perseguindo. Eu estava tão empolgada de tocar só pelo puro prazer. E não ter que me preocupar se ainda sou boa ou não. Eu acho que os obstáculos são colocados em nosso caminho por uma razão. Pra nos ajudar a crescer. E, às vezes, só não são fáceis. Então, por que o Jackson não me disse que ela estaria aqui? Eu não sei. Perguntou a ele? Não. Veja como isso está afetando você. Talvez ele esteja tentando proteger. Talvez ele não saiba. Querida, basta perguntar. Esse é o outro problema. Eu nunca deveria ter concordado com isso. O que eu estava pensando? Se eu tivesse dito não, eu não estaria nessa confusão. Quer dizer, se apaixonar por ele de novo? Exatamente. Eu nunca estive tão feliz. Tudo parecia tão natural. Eu estava realmente começando a imaginar como seria a vida se eu me mudasse pra casa pra ficar com ele. É tão ruim assim? Sim, porque não é uma realidade. Quando as férias acabarem, voltamos pras nossas vidas. Minha vida está em Nova York. É onde está a minha carreira. Eu faço turnês, às vezes, por meses. Por que eu iria sonhar que essa carreira poderia aguentar um relacionamento? Eu já deixei ele uma vez antes. E me sinto horrível por isso. Eu não vou fazer isso com ele de novo. Essa é a parte em que você me diz o que eu devo fazer. Eu queria poder. Mas o que eu acho não é importante. Só siga seu coração. Margot, eu juro, eu acabei de descobrir. Eu estava indo pro seu quarto pra te contar. Eu sinto muito. Se eu soubesse... Não é a sua culpa. Sim, é. É minha culpa. Você só topou tocar nesse conceito por minha causa. Ninguém me obrigou a nada. Margot, eu... Eu quero que você saiba que... Eu não teria feito isso sem você. Jackson. Espero que saiba o quanto gostei de estar com você nesses últimos dias. É, eu também. Eu só... Não quero que nenhum de nós se machuque quando acabar. Então... Não, tem que explicar. Nós dois sabemos que isso ia chegar ao fim, né? Queria que fosse diferente. Mas... Nós dois temos vidas separadas. Sem falar que moramos em lugares diferentes. É, é. Nós dois só nos empolgamos no momento, eu acho. Sinto muito, Jackson. Não, não precisa. Não tem que se desculpar. Vamos só aproveitar ao máximo que nos resta das férias. Amanhã é Natal e nós temos um concerto, então... É. É. E lembre-se, Margot. Não pense que amanhã será sobre mostrar a uma crítica que você ainda é boa. É pra mostrar pra si mesma. Ficou ótimo, querido. Eu amei. Não, pode tirar. Quem é o próximo? Ah, tem um monte. Tia Margot. O quê? Não precisavam me dar nada. Bom, isso foi feito por Mel Finha em sua oficina. É um pônei? Sem pônei esse ano. Não foi por falta de perguntar. É um... Piano de chocolate. Eu amei, obrigada. Faltam tantos. Este é pra mim. É da Tia Margot. Outro, é. Só mais um presentinho extra especial que talvez você goste. Música de Natal. Obrigada, Tia Margot. De nada. Eu acho que tem quase todas as músicas de Natal de todos os tempos. Me ajuda. É claro. Me mostra como tocar o Holy Night. Eu adoraria. Ninguém viu a Margot. Ela não é supersticiosa, né? Ou é? Você sabe que te ver nervoso me deixa nervoso. Não é típico da Margot se atrasar pra uma apresentação. Eu só espero que ela apareça. Você e todo mundo esperando. Vai, anda logo. Direto na caixa postal. O show tem que continuar. Você sabe, né? Temos que fazer um anúncio de que a Margot não vai se apresentar essa noite. Diremos que ela pegou alguma virosa. Mas eu me sinto bem. Isso. Me desculpa. Nossa, você está... Eu achei que você tinha mudado de ideia. Não. Algum garoto achou que seria engraçado apertar todos os botões do elevador. Mas eu tive uma mudança de tom. Ah, sério. Você sabe que estamos a minutos do primeiro sinal, né? Eu sei. Mas significaria muito. Você é pró. Eu confio em você. Obrigada. Então, o que fez você mudar de ideia? Você. Ontem. Quando disse que eu deveria tocar de coração. Alguma chance de você me dizer o que significa? Vamos só dizer que... É o mais próximo do meu coração que uma música pode chegar. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Arrasa lá. Obrigada. Boa noite. É com imenso prazer que lhes dou as boas-vindas ao nosso primeiro concerto anual de Natal no Deixador. Nossa, isso é isso. Então vamos começar. Planejamos uma noite especial pra vocês. Por favor, com vocês... Laymex. Sarah Baxter. Sam Bennett. Um convidado muito especial que também é o diretor desta noite. Jackson Lewis. E o quarteto Lafayette. Um convidado muito especial que tem uma música. Boa noite. Senhoras e senhores, eu espero que tenham gostado do nosso show até agora. Em seguida, temos uma convidada muito especial e eu posso dizer que somos incrivelmente sortudos de tê-la aqui esta noite. Eu apresento a vocês a primeira e única, Margot Ramon. Obrigada. Eu não costumo fazer isso, mas hoje à noite decidi tocar algo que não está impresso em seu cronograma. Essa música tem um lugar muito especial no meu coração e gostaria de dedicá-la ao meu pai. Espero que gostem. Amém. 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 Vicky, já pegaram suas lembrancinhas. Sim, e essa aqui terá um espaço especial no Natal. Este Natal trará muitas lembranças especiais para mim. E tudo graças a você e o Jackson. Se não fosse por vocês dois, não teríamos refeito o nosso contato. É bom ouvir isso, mas nós é que deveríamos agradecer. Fala. Se não se importa que eu enfie o meu nariz onde eu não devo... Claro que não. Bom, eu não vou fingir que não sei o que está acontecendo com você e o Jackson, mas... Eu tenho olhos. E talvez eu não devesse me meter. Mas eu ficaria com remorso se eu não dissesse que uma segunda chance... não aparece com muita frequência. E quando isso acontece, você tem que agarrá-la. Sabe, você está absolutamente certo. Boas festas para vocês. Feliz Natal. Isso foi lindo. O final foi perfeito. E você foi ótimo. Obrigado. Feliz que gostou. Que evento maravilhoso. Como você conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? Isso só prova suas habilidades de liderança. Muito obrigado mesmo. Já que é Natal, já irei adiantar o seu presente. Não oficialmente. O comitê se reuniu ontem. E todos concordamos. Você é perfeito para o trabalho. Faremos um comunicado de imprensa oficial depois do Natal e você começará... depois do Ano Novo. Eu não comprei um presente para você. Ah, tudo bem. Mas você poderia me responder. Sim. Claro que sim. Sim e sim. Seria uma honra. Então parabéns, Jackson. Sabemos que você fará coisas grandiosas. Feliz Natal. Feliz Natal para você também. Margot, isso foi realmente incrível. Querida, eu segurei ao máximo para não chorar. E o que você fez com a música? O papai ficaria orgulhoso. Tá, sim. Você também vai me fazer chorar. Qual é essa? E eu só queria parabenizá-la. Eu sei que eu tenho sido dura com você ultimamente, Margot, mas isso é só porque eu sei do que você é capaz. Eu sei que estava desconectada. Tem razão. É, como crítica. Quando eu faço uma crítica ruim, eu faço isso esperando que o artista se aprofunde e aproveite o seu potencial. Eu aprecio a honestidade. Você tem aquele dom raro de não só entreter as pessoas, mas de mover e transcendê-las. E esta noite você fez isso. Obrigada. De coração. Bom, Feliz Natal. Feliz Natal. Eu diria que foi uma crítica bem positiva. Você precisa encontrar o Jackson e contar as boas notícias. Tem razão. Onde ele está? Na mesa de enfeites. Tá bom. Já já eu estou de volta. Você conseguiu mesmo. Nós conseguimos. Eu não estava certo de onde estava me metendo quando me perguntou, mas honestamente eu estou feliz que me chamou. Você é um amigo de verdade. Eu te devo uma. Aos velhos amigos. Velhos amigos. Sucesso. Essa é a minha deixa. Ótimo trabalho esta noite. Obrigada, Adam. Achei que tinha sumido de mim. Estou tentando deixar você mais atento. Você foi brilhante esta noite. Eu não achei que fosse possível se superar, mas você conseguiu. Obrigada por confiar em mim. Realmente significou muito. A decisão mais fácil que eu já tomei. E o público amou você. Eu vi você conversando com a Penn mais cedo. Você parecia feliz. É, parece que eu vou ser o novo chefe do departamento de música. Jackson, isso é incrível. Totalmente merecido. Obrigado. Quais são suas novas responsabilidades? Bom, parte do meu plano é começar uma competição internacional de música. E eu realmente precisava de uns juízes, se caso acontecesse de você conhecer alguém. Eu ficaria honrada. Jackson. Lamento como as coisas terminaram entre nós. Você não precisa se desculpar. Calma, deixa eu terminar. Eu estava tão focada na música. Eu agarrei a oportunidade de continuar minha carreira sem realmente levar você em consideração. Mas a verdade é que... Eu ainda te amo. E acho que devemos fazer de tudo para não deixar isso escapar de novo. Que nem o Sam disse, segundo as chances não aparecem com muita frequência. Ele é um homem sábio. E só para deixar claro, eu nunca esperei que você sacrificasse a sua carreira por mim. Margot, tudo o que eu sempre quis foi você. Meu sonho era passar a minha vida ao seu lado. Eu pensei que iríamos nos casar... Começar uma família. Viver uma vida feliz juntos. Esse era o meu sonho também. E de alguma forma ficou ofuscado. Mas nunca significou que eu não queria os dois. Não há motivos para você não ter as duas coisas. Mas acho que podemos viver nossos sonhos juntos. Também quero. Então... E agora? Bom... Eu estava pensando quando a minha turnê acabar... Eu poderia voltar para casa e... Poderíamos tentar? Nada. Me faria mais feliz. Feliz Natal, Margot. Feliz Natal.